Pessoal, dá uma olhada na beleza desta flor que veio nos dar boa noite. Olha que maravilhosa, gente! Olha isso! Só vi agora depois de aberta, acredita? Olha só que coisa mais linda do mundo! E olha que ela nem tá com a cor real dela. Ela ainda vai tomar cor porque ela fica com a cor real depois de uns dois, três dias que ela está aberta e ela desabrochou hoje. Mas olha que magnífica que ela é! Essa é uma memória vida ali. Vou deixar a identificação dela certinha aqui no vídeo pra vocês. Mas eu não podia deixar de vir dar esse boa noite pra vocês. Olha só! Que perfeita, gente! Esta orquídea aqui, ela tá sempre florida. Ela nunca deixa de me dar flor. Todo broto novo, ela floresce. Ela floresce sempre assim, ó, com o falso broto, ó. Não emite folha. Vem o broto, aí chega aqui, vira a haste floral e floresce. Já a terceira floração que ela floresce assim, não sei porquê, não sei explicar. Mas já é a terceira vez que ela emite esse falso broto, sem folha. Emite a haste floral, ó, a flor. Aí depois essa floração acaba e fica assim, ó. Ó, igual esse. Fica assim. Não sei porquê ela tá florescendo assim. Mas, linda, né? E olha aqui quem ainda está florida também pra nossa alegria. Gente, olha só que cor maravilhosa. Para tudo nessa cor. Olha que impressionante a beleza desta Wanda, gente. Olha isso. Que perfeita. Olha só. Melhor boa noite que a gente pode ganhar, né? Peraí que eu vou mostrar outra flor pra vocês. Gente, olha essa daqui. Que linda também. Já mostrei ela em outro vídeo. E olha só que coisa mais rica do mundo. Hoje eu fotografei ela com um polinizador. Vou deixar a foto aqui no cantinho pra vocês, ó. O polinizador tava tentando polinizar ela. Gente, uma fotografia muito linda. Vou deixar aqui pra vocês verem. Como a nossa natureza é perfeita. Olha só. Que linda. Mas o nosso boa noite mesmo vem dessa lindona. Que desabrochou aqui. E eu nem vi que ela estava pra florir. Olha só. Que perfeita. Beijo no coração de vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí